Música Quando chega o carnaval a gente tem o samba no pé Que é o samba que a gente dança separado E que fica mais ou menos assim O homem mais embaixo Tem uma procura muito grande por pessoas brasileiras Todo mundo acha que brasileiro já sabe dançar sambar no pé de fábrica Mas não é bem assim Tem muita gente que vem pra aprender E os que já sabem vem pra melhorar Pra aprender movimentos novos e tal A gente tem uma procura muito grande por pessoas brasileiras A gente tem uma procura muito grande por pessoas brasileiras A gente tem uma procura muito grande por pessoas brasileiras No lento que eu posso Dois, três, quatro Quatro dentes? Ou um, dois, três, pernitos que é meu braço de bateria Eu preciso desse apoio pra girar Qualquer ser humano que se movimenta Qualquer movimento Qualquer ser humano que queira aprender a samba Ele aprende Isso eu garanto Eu sou 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 Eu já cheguei aqui querendo aprender, mesmo a primeira vez que eu vim aqui, eu já saí procurando aulas, só que não tinha achado, né? Então, como era um sonho desde sempre, agora estou realizando. Eu acho que quando eu tenho que acelerar, você sabe assim. E... Primeiro eu tiro uma, depois eu boto a outra. Tiro uma, trava outra. Tiro uma. 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 Tem a combinação, como na aula que você já assistiu, a lento para os braços, a elegância, e a velocidade para os braços. E a gente veio com a nossa professora, para ir a Salvador e a Rio, para o Carnaval, para aprender um máximo sobre a dança brasileira. Entendeu? Porque você compromete, você se compromete menos. Do que esse som está indo. Você está aqui no miúdinho. Segura esse bracinho, deixa ele aqui, ó. Lado, 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 lado. Rebolei, 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 ó. Então eu meio que juntei o meu conhecimento da arte da dança com a dança do samba e criei um samba meio clássico para o meu trabalho. Então eu costumo dizer que a pessoa que tem ritmo, que tem sentimento de dança, aprende a dançar sim, aprende a sambar com facilidade. E aí